Olá, graças e paz! Tudo bem? Pastor Paulo Damasceno aqui, hoje para compartilhar uma segunda dica de como você atrai e segura a atenção das pessoas quando você for ministrar a palavra. Ou seja, isso vai fazer você se tornar um melhor comunicador, fazendo com que o botão da atenção das pessoas fique por mais tempo ligado naquilo que você vai falar. Mas deixa eu te contar um fato que aconteceu comigo. Eu tinha 14 anos de idade e lá no bairro onde eu morava, na cidade de São Vicente, litoral de São Paulo, eu estava andando de bicicleta à noite, eu numa bicicleta, uma prima minha numa outra bicicleta, de repente eu ouvi um barulho de uma moto rasgando e eu apaguei. Eu apaguei. Senti um impacto e apaguei. Quando eu acordei, eu estava deitado no asfalto, tinham várias pessoas em volta de mim e eu ouvi as pessoas falando assim, nossa, olha a perna dele, olha a perna dele, nossa, olha como é que está a perna dele. E eu, curioso ainda, sem entender muito o que estava acontecendo, meio zonzo, eu levantei a minha cabeça para olhar a minha perna e eu tinha tido uma fratura exposta. No momento que a moto bateu na bicicleta que eu estava, a minha perna quebrou na altura da canela, a perna esquerda, quebrou na altura da canela e o osso rasgou a carne e estava exposto, os ossos estavam expostos. E a minha perna, no que quebrou, o meu pé virou para cima. Então, quando eu levantei a cabeça, eu estava deitado, eu levantei a cabeça, eu ouvi a sola do meu pé. Porque o meu pé estava virado para cima. Agora, o que que isso tem a ver, talvez você esteja se perguntando, o que que isso tem a ver com a dica de pregação? Bom, daqui a pouco eu te explico por que que eu te contei esse fato que aconteceu comigo. Bom, aprendendo com Jesus, olhando para a forma, para a forma que Jesus pregava, nós podemos aprender que Jesus, ele era mestre em contar histórias. Jesus, se você juntar os quatro evangelhos e contabilizar quantas parábolas Jesus contou, você vai encontrar pelo menos 48 histórias que Jesus contou durante o seu ministério. E por que que Jesus contava histórias? Porque Jesus sabia que as histórias, além de elas ilustrarem uma verdade, elas terem uma moral, a moral da história, as histórias compartilham verdades, as histórias também criam conexão, você conecta as pessoas naquilo que você está falando. Segundo lugar, as histórias, elas geram emoção. Por quê? Porque as pessoas visualizam aquilo que você está falando quando você está contando uma história. Por que que eu contei essa história que aconteceu comigo? Um fato verídico, realmente, uma história real? Porque eu imagino que no momento que eu estava contando essa história para você, no momento que eu falava que o osso quebrou e o osso estava exposto, e eu vi o meu pé virado com a sola para cima, eu imagino você fazendo um semblante de repugnância, né? Talvez você imaginou a cena e você criou ali uma emoção. As histórias geram emoção. Então as histórias, elas conectam, as histórias geram emoção. Se você conta uma história engraçada, as pessoas vão rir. É, na verdade. Gerou uma emoção. E, em terceiro lugar, as histórias criam retenção. Quando você conta uma história na sua mensagem, as pessoas, elas gravam a história. Existem mensagens que eu já ouvi, muitas mensagens, mas que eu não lembro. Eu não lembro o tema da mensagem, eu não lembro o texto que foi lido, eu não lembro sobre o que foi falado na mensagem, mas eu lembro da história que foi contada. Porque histórias, elas geram retenção. As pessoas guardam a história. Estou passando um caminhão aqui agora. As pessoas guardam a história. Então a dica que eu quero compartilhar com você é coloque histórias propositadamente na sua mensagem. E por que não dizer, comece a sua mensagem, a sua pregação, contando uma história. Porque isso vai gerar conexão com as pessoas. Isso vai gerar emoção nas pessoas. E isso vai fazer com que as pessoas fiquem atentas, querendo saber o final da história. E a moral da história que você está contando. Essa é a dica de hoje, se você quer prender a atenção das pessoas e se tornar um bom comunicador da palavra de Deus. Espero você aqui amanhã, então, para uma terceira dica de como você prende a atenção das pessoas na sua mensagem. Um forte abraço. Graças e paz. Abertura Obrigado.